Bom ou não, pessoal, Daniel Gontigi por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Esta é a primeira aula da nossa jornada da ansiedade. A Erika Panzani já está aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre ansiedade normal, ansiedade patológica. Especificamente, a Erika vai definir o que é ansiedade para a gente, para que serve ou qual é a função da ansiedade. Será que a gente aprende a ser ansioso quando a ansiedade se torna patológica, disfuncional ou doentia? E será que é possível desaprender a ser ansioso? A terapia pode ajudar nesse tipo de experiência? Basicamente, essa é a pauta do papo que eu vou ter hoje aqui com a professora doutora Erika Panzani. Agradeço a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui na nossa live. São mais de 300 pessoas, Erika, esperando a gente aqui. É uma turminha bem boa. Obrigado, que legal. Muitas pessoas se inscreveram na nossa jornada e certamente muitas outras vão ver esta aula e as demais que vão acontecer ao longo da semana até domingo. Posteriormente, tudo vai ficar gravadinho lá na nossa plataforma do Instituto Ponto Azul. Vai ficar gravadinho aqui no canal também, para quem não se inscreveu poder assistir. Mas quem se inscreveu na nossa jornada vai poder emitir seu certificado na semana que vem lá na nossa plataforma. E vocês devem receber um e-mail novamente, em breve, explicando como proceder. Então é isso aí, gente. Compartilhe esta live com seus colegas de psicologia, sejam eles profissionais ou graduandos. Eu acho que vai ser muito bacana esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Deixa o joinha. Se inscreva no canal do Instituto Ponto Azul para acompanhar mais movimentos nossos acerca da psicologia, da ciência de forma mais geral, da filosofia. E o papo aqui tem sido bem bacana. Érica, quero agradecer por você ter topado fazer esta live aqui comigo, para a gente bater um papo. É uma aula mais informal, né, Érica? Hoje não vai ter PowerPoint, tá, gente? Nem nada demais. Lá no Instituto, para quem faz parte, para quem é membro do IPA-PSI ou do IPA-PLUS, os professores fazem PowerPoint bonitinho, tudo mais formalizado, mas aqui é um pouco mais light para vocês conhecerem um pouquinho os professores que acabam dando algumas aulas no Instituto. A própria Érica vai dar uma aula, em breve, de transtorno de estresse pós-traumático para a gente, mas sobre isso a gente conversa depois. Érica, então, mais uma vez, obrigado. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Para falar de um tema que parece simples, mas não é simples. Dá para se falar bastante sobre esse assunto. Bom, eu sou psicóloga, sou mestre pela USP, a gente até esquece o título, ciências, alguma coisa, um negócio das ciências. Eu até esqueci, mestre em ciências... Da saúde, talvez? Da saúde, isso. Não, o meu doutorado que é pior ainda, eu sou doutora em funções... Bom, o negócio de cérebro, não é neurociências, mas é negócio de cérebro. Para você ter noção, em integração de órgãos e sistemas, é bem mais complexo. Palavrão, né, o título ali. Eu acho que o meu é Neurociências e Comportamento, o meu programa. Eu também, vira e mexe, me confundo, mas eu falo só doutora e neurociências, é isso aí. É, tem que dar uma enxugada nisso, a gente tem que fazer isso. Tem que dar uma enxugada, exato. Ah, muito grande o nome dos programas. Mas, enfim, a questão da minha linha de pesquisa sempre foi estresse pós-traumático, mas para começar com estresse pós-traumático, a gente começa no Ambulatório de Ansiedade, onde foi abrir as portas para mim, aqui no Instituto de Psiquiatria da USP. Tô aula lá também de técnicas, né, tanto técnicas relacionadas à terapia cognitiva, para o pessoal de aprimoramento, de especialização. Então, a gente começa por aí, pela ansiedade, para poder entrar, por mais que hoje, dentro do DSM-5, o TEPT não faz mais parte dessa classificação, mas a neuro, a neuro, tem uma parte, né, uma parte da neuro que funciona muito parecível, né, com eles. Então, é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente começar pela ansiedade. Eu comecei pela ansiedade mesmo, assim, depois que eu fui me interessando, eu falei assim, nossa, olha isso aqui, eu já tinha um interesse na temática traumas, mas aí eu fui abrindo caminhos pelo Ambulatório de Ansiedade que eu tô lá. E, bom, é isso. Tá na clínica também, né? Trabalho também, sou psicóloga clínica também, trabalho com a terapia comportamental dialética para casos mais graves, casos com risco de suicídio. Então, hoje eu acabo pegando casos um pouquinho mais graves para poder, porque trauma, né, trauma, sempre você vai pegar um pouco de trauma complexo, ou seja, aí é um pouco mais tenso, aí precisa de uma abordagem um pouco mais, né, robusta para lidar com isso. De um modo geral, né, de um modo geral, se a gente vai falar de ansiedade, né, Daniel, não dá para falar que a ansiedade é simples. Porque uma coisa a gente defende ansiedade, outra coisa a gente trata a ansiedade e remitir o paciente a isso, né, conseguir isso é uma maestria, não é uma coisa simples. Então, por mais que a gente fale assim, ah, ansiedade, paciente tem um transtorno de ansiedade, tranquilo. Só porque não tem risco de suicídio não significa que é tranquilo. Não significa, exatamente. Mas antes de a gente chegar nos transtornos, na expressão clínica mais complexa da ansiedade, vamos entender esse conceito, então, num nível um pouco mais básico, mais elementar. Eu imagino que tenha tanto estudantes de psicologia assistindo, psicólogos já formados, o público leigo, vira e mexe, aparece por aqui também, mesmo nessas lives um pouquinho mais técnicas, mas então vamos começar pelo conceito básico. Como é que a gente pode definir a ansiedade, Érica? Bom, primeira coisa, a ansiedade é uma resposta emocional natural. Ponto. É natural. Então, não significa que ela é um transtorno, né? Agora, ela envolve uma sensação de medo ou preocupação também. Posso ter só medo, posso ter preocupação, como posso não ter preocupação, ter medo. Mas é uma resposta que é fundamental para o nosso sistema de defesa, ou seja, o cérebro ele vai fazer toda uma dança, eu falo que vai tocar um jazz, vai tocar um jazz aqui dentro para poder fazer a maestria de que a gente consiga se defender, né? Ajudar o nosso corpo a se preparar para reagir a uma determinada situação, que ela é percebida, então, tem a ver com a percepção de se ela é ameaçadora ou desafiadora. Então, se a gente for ver, né, Daniel, se a gente for ver assim, então vamos pensar no pessoal que aí, que os estudantes que fizeram vestibular e passaram. Eles, né, com certeza eles tiveram essa sensação. E essa sensação, ela é muito importante a gente ter, para ter a sensação da conquista também. Então, é muito saudável sentir aquela sensação do vestibular, e aí depois se eu passei, se eu não passei, espiralista, aquela toda, é uma sensação que, assim, ela é desafiadora, percebe? E pelo fato dela ser desafiadora, o jazz que vai tocando aqui dentro, né, nessa neurobiologia, que envolve regiões de amígdalas cerebrais, que é, né, um sistema mais primitivo, de luta ou fuga, como também um pouco, né, uma parte do córtex pré-frontal para dar essa maestria, né, eu, então, eu posso ter pensamentos que falam, nossa, mas será que eu vou passar mesmo, se eu não passar no vestibular, e aí como é que eu vou fazer, como é a segunda opção, como é o plano A, plano B, plano C, então, ou seja, até chegar à conquista, né, aí quando chega à conquista, aquela, nossa, consegui, aí de alívio, né, então eu falo que é uma dança, um jazz tocando, que precisa de, precisa de, não precisa necessariamente de uma partitura, né, o jazz não precisa de partitura, ele é improviso, ao mesmo tempo tem que ter uma certa coerência no que está acontecendo, então é, quando vai falar de ansiedade, ah, eu sou uma pessoa ansiosa, todo mundo se define, ah, eu sou uma pessoa ansiosa, opa, calma lá, né, somos ansiosos, né, até aí, tudo bem, agora, a ansiedade, ela tem a ver com a relação que eu tenho no mundo e com as pessoas, então é uma relação, né, a ansiedade, ela é uma resposta natural, eu preciso dela, imagine se a gente não tivesse ansiedade, a gente não estaria aqui hoje, não existiria computador, tecnologia, iPhone, não teria nada disso, então a ansiedade, eu falo que assim, a ansiedade, né, como ela é um sistema muito rudimentar, o medo, né, na verdade, ele é muito rudimentar, a gente tá vivo graças a isso, porque senão a gente não conseguiria avaliar risco, quando éramos lá primatas, até hoje, a gente precisa da ansiedade pra avaliar risco, senão a gente não avalia, né, imagina se o Daniel pega todo o dinheiro dele, que ele ganha nos cursos, pega todo o dinheiro dele, e aí ele enfia, sei lá, numa ação super arriscada na bolsa de valores, ele não sente medo, gente, ele é louco, aí ele é louco se ele não sente medo, por quê? Porque, peraí, como é que ele tá arriscando, bom, a não ser que você dê muita grana, né, Daniel, que você não precisa nem trabalhar, aí tudo bem. Nossa, quem me deu. Acho difícil, então, você ficar ansioso em colocar o seu dinheiro lá, isso já tá fazendo com que você, opa, como é que eu tomei minha decisão, né, você tá começando, olha, é importante olhar pra isso, é importante olhar pra essa sensação, só que o ser humano não gosta dessa sensação, e esse é o problema. E aí tem gente que, às vezes, desenvolve a crença de que sentir ansiedade é muito ruim, que esse negócio só me perturba, me incomoda, mas olha como você já tá explicando a existência de uma função adaptativa em torno da ansiedade, sem essa ansiedade, essa expectativa de que pode dar ruim alguma coisa, a gente seria impulsivo, tipo nesse exemplo que você deu, pegar o meu dinheiro, colocar tudo ali na bolsa, ah, não vai acontecer nada demais, não. Eu tava te contando que o atraso da live de hoje foi por minha culpa, eu tava correndo ali pra ajeitar as coisas, um milhão de... Deu problema no e-mail e tal, o dia inteiro eu fiquei com a cabeça a mil, porque eu tinha muitas coisas pra resolver. Foi um dia mais carregado de ansiedade, se eu tivesse ficado relaxado, ah, vai dar tempo, tudo tá certo. Talvez nem estivéssemos aqui agora, talvez os alunos nem tivessem recebido os e-mails. Então, é muito bacana ver que todas as nossas emoções, pra gente ter uma vida plena, lembrando da leitura que eu fiz do Robert Leary recentemente, do ponto de vista emocional, ter uma vida plena significa sentir ansiedade de vez em quando, se entristecer, se enraivecer e por aí vai. Então, existe uma expressão natural, saudável da ansiedade que nos possibilita imaginar o que pode acontecer de ruim pra gente se programar, pra gente conseguir se preparar pra essas situações, né, Erika? Isso é muito legal. É mais legal, só fazendo um parênteses nisso, que é mais legal quando a gente tá, quando o corpo tá todo, ele tá se preparando pra responder a esse potencial de ameaça, o que que acontece? Eu aumento, eu aumento a tensão no pré-frontal. Então, assim, não é que, assim, isso a gente tá falando de uma parte saudável, não estamos falando de transtorno, certo? Então, o que que acontece? Meu corpo tá lá, ele tá reagindo, ele tá se preparando, a área pré-frontal vai ligar, opa, opa, sinal de alerta, eu tenho que preparar isso, tenho que preparar aquilo, aí você já ficou todo ligado. Então, o teu pré-frontal tava ali, fazendo a coisa acontecer. Então, você tem uma certa vigilância e uma prontidão física, ou seja, você precisou de se movimentar, você precisa fazer, você precisa arrumar o e-mail, porque se você ficasse letárgico, né, se eu estivesse tranquilo, zen demais, talvez a coisa não acontecesse também. Então, isso lá atrás, quando nós éramos, né, na era mais primitiva, num ambiente mais primitivo, esse sistema de sobrevivência fez a gente reagir rapidamente a ameaças físicas que eram essenciais pra sobrevivência. Então, assim, hoje a gente tá falando do mundo moderno, né, a gente tá aqui, cada um tá na sua casa, tá num ambiente seguro, mas a gente não vivia assim, não era sempre assim, ambiente seguro não existia. Então, assim, eu tinha que estar muito rápido, preparado pra isso. Meu músculo tinha que estar preparado, toda prontidão física tinha que acontecer, isso graças à ansiedade. Então, por exemplo, avaliar risco, a gente vai dormir aqui, o nosso clã, porque não era sociedade, era clã, vai dormir aqui, não vai dormir, avaliar isso. Então, assim, se a gente tá aqui hoje, pode ter certeza que é graças a ela. Ela é a emoção, assim, que eu falo que é o carro, o carro abre alas. Maravilha. Pra essa maestria toda acontecer, né. Exato. E embora a gente tenha, como você mencionou muito bem, essa história filogenética, então nossos ancestrais se beneficiaram dessa expressão emocional pra eles se defenderem, pra identificarem riscos, tipo predadores, qualquer coisa do tipo, né, ou rivais de tribos ou de clãs ali que estão adjacentes disputando por território, comida e tal, enfim, tem vários contextos que podem iniciar esse tipo de experiência. Mas a gente não nasce, digamos, sabendo que aquele rio ali na frente é perigoso e tá cheio de piranhas que vão me morder. A gente nasce com esse repertório, digamos, neurobiológico com as amígdalas, como você mencionou, que se conectam com o córtex pré-frontal, pra tomada de decisão, direcionamento da atenção e assim por diante. Mas a gente não nasce sabendo que aquele rio específico é perigoso, que aquele clã dali é melhor não mexer com ele, não. A gente vai aprendendo, né, Erika? Então a gente pode pensar que existe um componente de aprendizagem na ansiedade também, não é isso? Tem um componente genético que nos capacita a sentir essa emoção, mas também tem um componente ontológico de condicionamento, aprendizagem. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Isso, nessa parte da genética, então assim, a gente tem um ambiente, a gente tem fatores genéticos e ambientais. Quando a gente for pro transtorno, esse fator genético vai ser importante, tá? Então, sempre lembrando, a gente vai falar do fator genético depois. Mas o fator genético ambiental, ele é muito importante, né? Porque a gente, ainda mais você viu hoje, saiu um artigo super interessante, depois a gente fala do pânico, achei super interessante do fator genético. Mas no fator ambiental, na medida em que eu vou vivenciando experiências, né, eu vou me relacionando com o mundo, eu vou começando a olhar esse mundo e vai acionando uma certa predisposição genética ou não pra ansiedade. Então, é o ambiente, primeira coisa. Eu tô no ambiente, não é a relação com o ambiente ainda, eu sou criancinha, sou bebezinho, tô lá, então eu tô no ambiente e aí, a partir deste ambiente, eu vou tendo uma predisposição genética para determinadas proteínas, do que outras, enfim. Mas o mais importante é que essas experiências de vida, elas são muito, muito marcantes e muitas vezes até determinantes. Eu posso ter questões genéticas, assim, não ter uma genética péssima, já peguei, já peguei pacientes assim, porque eu tenho psiquiatras que fazem testes genéticos, então, massa, tudo de ruim. E você poderia parecer coisas bem piores, e não. Então, a gente sabe que tem uma questão que as experiências de vida, tanto para coisas positivas quanto negativas, elas são muito determinantes, como no estresse, o estresse crônico, né, um estresse crônico num ambiente extremamente hostil, desde muito pequena, a gente já sabe que essa parte límbica, né, que tem dentro do sistema límbico, tem o hipocampo. Não precisa necessariamente a gente saber para que servem as coisas, mas o hipocampo ajuda a regular algumas emoções. O fato desse, de eu receber esse estresse nesse ambiente, ele já vai fazendo com que o meu hipocampo não se desenvolva. Então, algumas estruturas ali no cérebro, ele se desenvolve, mas, sabe, é um hipocampo fininho, são estruturas mais delicadas, que assim, não tá sólido. Então, o cérebro, ele ensina a gente a reagir de uma maneira mais ansiosa. Por quê? Porque é o que o ambiente tá mostrando pra mim, é o que o ambiente tá sinalizando, me ensinando essa sinalização. Por quê? Porque eu sou criança, ainda não sei ler sinalizações do ambiente, muito menos sinalizações pró-sociais que a gente vai só adquirir na adolescência. É jovem, adulto, muitos, né? Então, essa sinalização, eu vou pegando essa carga. Às vezes, por exemplo, uma criança tá num quarto e os pais tão brigando no outro. Pronto. A criança tá vindo. Já é uma questão de um estresse pra criança. Aquilo vai impactar no corpo dela de alguma forma. Então, uma coisa que a gente precisa perceber, que à medida que as vivências vão acontecendo, eu vou dar um exemplo muito que eu dou em aula que eu gosto bastante. Então, o Daniel se mudou pra São Paulo, descobri isso, se mudou a São Paulo. Eu passo lá, pego ele e a Nath, pra gente ir numa pizzaria. Por mais que eu não possa ir numa pizzaria, porque eu sou celíaca, mas tudo bem. Vamos lá numa pizzaria sem glúten. Pronto. Vamos lá, pá. E eu paro num semáforo. E aí a gente é saltado. Cenas de São Paulo. Ó a casa, a gente é saltado. Tá, mas levaram só o nosso celular. Pronto, levou, tal. A gente tá lá no carro. Aí eu viro pro Daniel e falo, nossa, Daniel. A gente, olha que graça de Deus. A gente tá vivo. Nossa, não aconteceu nada com a gente. Que maravilha. Ele olha pra mim. Você tá de brincadeira, né, Érico? Você tá louca? A gente quase morreu, Érico. Você tem... Não, como é que você pode estar falando assim? Aí ele vai ter uma explosão, né, comportamental, porque ele vai achar que eu tô louca com essa reação. Primeira coisa, ele tá lá no pacato interior de Minas Gerais, vivendo uma vida com as vaquinhas, tranquilo. Não sei se foi assim, mas tudo bem. E eu aqui, já no estresse, no pancadão e tal. Ou seja, eu me habituei ao ambiente e ele teve lá outras vivências. Esta reação, ou a Nath, ou talvez a Nath nem ficou lá tranquilo de boa. Então, tudo isso, essa reação de como um reage a uma determinada situação. A gente tá na mesma situação, mas pessoas reagem tão diferentes. Essa é uma das questões onde a gente pode ter uma aprendizagem desses estímulos que a gente recebe das situações. Então, é uma resposta aprendida que ele teve e que eu tive. Por quê? Não só pelo nosso ambiente, mas pela nossa história de vida. Por quê? Porque, né, nossa, aqui realmente, gente, aqui a gente, aqui em São Paulo, todo mundo tem dois celulares. Pra gente roubar celular é uma coisa mais tranquila do mundo. A gente já sabe tudo que tem que fazer depois que rouba um celular. Se você não foi batizado em São Paulo, não roubou seu celular, Daniel, você vai ser batizado. E tá tudo bem. Agora, tem gente que roubar um celular é um evento traumático. Entende? Então, esse aprendizado, que é o que vai... Esse estímulo, assim, opa, eu vou pra uma patologia ou não vou pra uma patologia? Né? Fora as questões genéticas que a gente vai falar. Fora as questões genéticas. Então, a gente aprende a ser ansioso. A gente aprende a ser ansioso. Agora, tem uma bagagem também que o ambiente pode ir lá e estartar a genética também. Aí pode ir pra vários caminhos, né? Pra onde que a gente vai cair depois que estartar essa genética? Mil coisas. Isso é muito interessante. Eu vi, certa vez, um estudo que encontrou que, dependendo de uma variante genética que a pessoa tem, ela desenvolveria... Eu não me lembro agora se é TEPT e, se for TEPT, talvez você tenha visto alguns estudos sobre isso. Desenvolveria ou não TEPT? Ou desenvolveria ou não, dependendo do tipo de experiência de vida, depressão? Olha que interessante, né? Por mais que, digamos, exista uma aprendizagem a cada experiência marcante que a gente tem na vida, como um assalto, algum tipo de abuso, um acidente de carro, tem gente, tem pessoas que têm uma suscetibilidade maior ainda a desenvolver uma expressão patológica de ansiedade, de estresse, frente a isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco nisso, né? De quando é algo patológico, quando não é e tudo. Mas só ainda dentro desse tópico da aprendizagem, é doido porque, pelo que a gente... E retomando aquele assunto um pouquinho anterior nosso, sobre a história da nossa espécie e tudo, olha como que o cérebro nos capacita coisas extraordinárias. Uma vez que o ambiente é relativamente regular, as coisas se repetem, né? Os perigos, claro que podem ter perigos diferentes, mas, em grande medida, existem perigos similares. Olha, se você comeu dessa frutinha aqui e passou mal, não repete, não. Então, a ansiedade, às vezes, vem como esse alerta, não é? De se eu passei por uma situação X na minha vida, que foi aversiva, que me trouxe dor, sofrimento, ou alguém perto de mim, você pode ter uma experiência de ansiedade, não é? De estresse, por ter observado alguém se dar mal também. Num contexto similar depois, por conta desse condicionamento, você já fica com o coração mais acelerado, de repente a sua boca pode começar a secar, você fica num estado de insegurança, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Então, essa vivência complicada, associada com algum tipo de dor, de sofrimento, quando o nosso cérebro detecta a nossa mente, para quem prefere, um contexto similar, aquilo ali se aciona, e isso, então, é a memória daquilo que a gente viveu. Seria a gente se preparando para algo parecido, possivelmente, o que aconteceu lá atrás. Dá para a gente pensar um pouquinho assim, essa situação de aprendizagem? Exato. E essa areazinha é justamente o hipocampo. Onde que vai armazenar tudo isso que você falou? Lá no hipocampo. Mas lembra que, se eu tenho um ambiente estressor crônico, meu hipocampo é magro, ele tem pouco espaço. Então, qualquer coisa vai virar uma memória. Aí entra um aprendizado de como que eu lidei com isso. Aí que entra a grande questão. O grande aprendizado por uma patologia, quando falando de uma parte de comportamento não genético, é como que eu lidei com isso. Eu vou para fogo e para esquiva, que é o mais fácil. Certo. Mais fácil. Deixa eu evitar qualquer coisa que sinaliza aquele perigo. Não quero passar por isso de novo. Exato. Só tem um hipocampo. Porque ele é pequeno, qualquer coisa desperta ali, eu vou me esquivar, eu vou buscar alívio, eu vou buscar conforto. Todo mundo. Se eu estou lá, alguém está pisando no meu pé, eu vou querer conforto, né? Eu falo, Daniela, vai tirar o pé do meu pé. Você está com o pé em cima do meu. Então, eu vou buscar conforto. Só que na ansiedade, parece lógico fazer isso. Mas não. Mas não. Porque não adianta. Isso não é funcional. Aí começa... É fugindo demais, né? É. Aí eu começo a perder função. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente, por exemplo, para o meu paciente conseguir lidar um pouco mais com desconforto, nessa situação, nesse exemplo que você deu, talvez valha a pena eu começar com o aumento do hipocampo. Que é como? É uma coisa mais simples. Não precisa nem ser psicólogo com o aumento do hipocampo. Atividade física, aeróbica. Ah, é? Atividade física, aeróbica. 50 minutos, 5 vezes na semana, já aumenta o volume hipocampal. Pronto, já regula a emoção. Ótimo, maravilha. Tô com um motivo a mais para continuar firme ele com a Nath na atividade física lá no core que a gente tá fazendo. Que bom. Eu falo que é minha pílula, minha pílula. Deixa eu lá tomar minha pílula, né? Porque, assim, sempre é bom. Em São Paulo, tem um hipocampo gordinho. Sempre é bom. Você nunca sabe quanto que você vai precisar. Você nunca sabe. Então, é uma forma de prevenir. Por quê? Porque lidar com fuga e esquiva... Por exemplo, eu posso lidar com... Eu fugi hoje. Fugi de um ladrão. Não é tão sábio assim hoje, né? Perigoso, né? Exato. Só que tem situações que a pessoa pode se esquivar. Mas ela pode se esquivar por um aprendizado lá de trás e começar a se esquivar de tudo. Então, vamos supor, né? Uma pessoa foi... Se esquiva de determinadas situações. Ele foi assaltado à noite. Num semáforo, né? A gente foi... Aí o Daniel começa a não mais sair à noite. De carro. Só que, assim, se eu saio... Eu não vou sair à noite de a pé também, né, Érica? Então, ele começa a não sair mais à noite. Sim. Aí esse aprendizado, ele vai tomando uma robustez. Vai se generalizando, né? Vai... Essa fuga vai ficando ampla demais e vai trazendo prejuízos pra minha vida. Eu falo que... Eu sempre falo com meus alunos. O cérebro, ele nunca funciona por subtração. Sempre por adição. Uma coisa posta no seu cérebro nunca mais sai. Agora, meu filho, você vai ter que aprender a lidar. Porque subtrair e tirar não dá mais. Quem sabe um dia com neurocirurgias? É, me olhe lá. Agora... Me olhe lá, né? A minha relação com aquela sensação, com aquele desconforto físico, com aquela situação, por exemplo, de ser noite, aí é eu que vou mudar isso. Eu que vou ter que ensinar o meu corpo a tolerar tudo isso. Então, não adianta a gente colocar... A gente coloca, a gente classifica as sensações da ansiedade como algo ruim, como algo de insegurança, como... Ou, às vezes, com paralisações. E aí, isso me afasta da felicidade, né? Porque tudo que a gente quer é a felicidade, alívio. Só que é um lodo isso. Na verdade, eu preciso da ansiedade, como a gente falou bem no comecinho, para... Eu tenho que vencer essas sensações da ansiedade para eu conquistar coisas. Porque, senão, eu não conquisto também coisas. Exato. A gente está falando de ambiente à noite, tudo bem isso aí, mas imagine o seguinte, você vai para o seu show da sua banda favorita, seja até aqui em São Paulo, sua banda favorita chega aqui, aí você não vai nesse show. Você vai se sentir como? Péssimo. Existir na TV não é a mesma coisa. Seu sonho era ter ido. Agora, quando você vai, conseguiu vencer essa ansiedade, essas reações, falou, nossa, olha, depois daquele assalto que eu estava com a Érica, aí agora eu consegui ir num show do minha banda favorita. A sensação de felicidade e conquista é muito boa. Então, percebe o que tem a ver com a autoestima? Olha como as coisas vão indo, né? Vão abrindo outras tangentes, outras facetas, né? Exato. Porque, dependendo da extensão dessa esquiva, de como aquilo te marcou, te condicionou, se generaliza demais, você acaba abrindo mão de coisas que são importantes para você, como nesse ótimo exemplo aí de assistir a sua banda favorita. Você já está se afastando dos seus valores, de coisas que vão trazer essa felicidade, essa autoestima, um sentido na sua vida. Uma armadilha. Exato. Essa é a maior armadilha que a gente pode cair, é achar que a gente entende sobre a ansiedade só pelo que a gente está sentindo. Não. Eu não posso ir em busca de alívio porque eu sinto ansiedade. A ansiedade vai fazer eu conquistar coisas. Pensa o seguinte, se eu estou diante de uma situação que ela é ansiogênica, não uma situação de perigo, uma situação ansiogênica. Se essa situação ansiogênica, ela... Vou dar meu exemplo. Então, vamos lá. Eu lá atrás... Lá atrás. Não vou falar quantos anos atrás, tá? Pega mal. Lá atrás... Tá bom. Eu tinha fobia de câmera. Fobia. Eu não... Meus pais, gente, gente, eu tenho pouquíssimas fotos de criança. Sempre assim. Assim, com os bracinhos assim. Eu odiava tirar foto. Eu odiava. Eu não gostava. Eu não. Eu gostava de eu tirar foto dos outros, mas eu tirar foto... Não sei por quê. Não gostava. Beleza. Os anos se passam, aparece um negócio chamado internet, que todo mundo já nasceu sabendo o que é, mas a gente não, né, Daniel? A gente já sabe. E aí, vem o negócio de webcam, não sei o que, não sei o que. Não, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Só que tudo começou antes da pandemia, já começou a ter coisas online, cursos online. E um valor meu é ensinar pessoas. Eu passar o que eu estudo... Pra mim, estudar, eu estudo pro aluno, eu não estudo pra mim. Estudo, ah, meus alunos vão gostar disso, ah, isso aqui que interessante, vou falar pros alunos. Então, eu vou estudando pros alunos. Ué, e aí, como é que... Aí, começou a pegar alguns valores meus. foi um valor muito importante, que é dar aula. Então, se pensasse, ainda mais depois da pandemia, imagina se eu não tivesse tratado isso antes. Eu não estaria aqui hoje. Mas eu tive que vencer o meu medo de me expor, de falar em câmera, falar em público, muitas vezes, né? Por exemplo, nossa, quando ele falou que tinha 300 pessoas, eu falei assim, nossa, antigamente, 300 pessoas, eu ia morrer. Hoje, pra mim, é tranquilo. Já são mais de 500, tá? Só pra te atualizar. Eu ainda falei assim, nossa, não teve nenhum, nenhum descompasso aqui no coração. Tá tudo certo. Antigamente, isso era uma coisa pavorosa. só que uma coisa que eu tinha que vencer essas reações, eu tinha que tolerar essas reações pra eu conquistar cada vez mais em prol de um valor. Ou seja, então, eu não me esquivei da experiência pra ter uma conquista. Isso que é o mais importante nessa armadilha da ansiedade, essa dança, né? Que acontece aqui no cérebro, que não é porque eu, ah, eu fico mal, eu tenho que me esquivar. Ah, eu fico mal, eu tenho que me esquivar. Ou, né? Eu dou muita orientação de pais. Então, os pais vão sempre dar conforto pro filho. Eu falo, não. A gente tem que colocar a criança em uma situação ansiogênica também. Porque senão, ela tem que aprender a tolerar, ela precisa aprender a reação fisiológica da ansiedade, do medo, pra tolerar nas situações do futuro. Senão, a pessoa vai fazer uma coisa que a gente vai se esquivando das experiências da vida. Eu me esquivo das experiências do momento presente. Aí, eu não vivo o presente. agora eu tô vivendo sempre o futuro. Não, mas se o Daniel me pedir de novo uma aula online, ou seja, eu não vivo isso aqui agora e fico vivendo uma situação que eu ainda não tô vivendo. Porque é no futuro, tá sempre no futuro, né? O ansioso tá sempre no futuro, impressionante. Ele, pra fazer um filme de terror, é fantástico. Tá sempre catastrofizando algo. Então, ou seja, eu acabo não vivendo a vida. Isso que é o mais doído, né? De ver nos pacientes. Porque eles falam assim, gente, eu tenho tantos anos e eu não vivi minha vida. Eu não tenho uma vida, eu nem sei quais são os meus valores. Porque, gente, só vale a pena viver essas reações e aprender a tolerar essas reações fisiológicas do medo que é tão, né, rudimentar em prol de algo muito bom, algo que vale a pena viver. Se não, essa que é a emoção da vida, né? Então, quando eu vou falar de uma vida com significado, quando a gente vai falar de prevenção de suicídio, eu vou ter que falar que eu vou ter que, do outro lado, né, eu tenho aqui algo que é muito ruim, mas tem algo que é muito bom. É esse algo muito bom. Eu vou ter que aprender a relacionar com isso daqui pra ter aquele algo muito bom. Isso que... É, é muito legal isso. E você falando me fez lembrar de uma experiência recente que eu tive. a minha área de pesquisa é a psicologia da religião. Então, meu doutorado foi em cima disso e eu continuo pesquisando sobre espiritualidade e sua relação com saúde mental. Esse é o meu foco, né, das pesquisas. E aí, no ano passado, eu comecei a estudar um pouco mais sobre seitas, mecanismos abusivos de algumas religiões e como isso pode impactar a saúde mental. E aí, eu comecei a receber uns convites pra podcasts e tudo. Eu, caramba, mas eu tô começando a estudar isso. Eu ainda não tenho dois anos de estudo sobre o assunto e tal. E caramba, e aí eu conversando com a Nath e a Nath super me incentiva, assim, né? Cara, mas você sabe mais do que praticamente todo mundo. Você estuda tem pouco tempo, mas quem leu artigos a respeito disso e tem posse desses dados e tal, eu falei, caramba, é mesmo, né? Porque às vezes eu ficava assim, será que eu aceito esse convite? que o público vai ser grande? Aí eu dei uma entrevista há mais ou menos dois meses pra uma TV canadense. Aí eu já vou aparecer lá no Canadá e na França. Olha isso. E eu fiquei assim... agisse de acordo com esse medo, com esses pensamentos. Não, gente, mas eu não sei tanto assim, não sei o quê. Opa! Oi! Porque, exato, a inclinação inicial é de me esquivar. Nossa, é muita responsabilidade, gente, milhares de pessoas vão me assistir, talvez centenas de milhares e podem me processar ainda porque estão fazendo um documentário sobre uma religião super abusiva e vão me perguntar sobre mecanismos de abuso em contexto religioso. aí um turbilhão de coisas, né? Mas aí, calma, eu vou conversar com o meu advogado sobre como me posicionar pra evitar o processo e vou trazer o que algumas pesquisas têm mostrado sobre o assunto e, caramba... vou buscar meu advogado. Olha como é que ele... Tá vendo, pessoal? Já vou tomando aqui. Mas é claro, porque senão você vai lá e fala e não pensa nas consequências. Exatamente. Isso pode dar uma consequência muito ruim. Então, olha o que o medo tá fazendo. Ele vai viver essa experiência, beleza. Então, vamos procurar um advogado? Vamos estruturar um pouco melhor a fala? Exato. Vamos... Deixa eu melhorar a minha fala aqui? Deixa eu elaborar melhor? Olha como o medo ele é tão irritante. E valeu tanto a pena, viu? Foi muito legal. Não saiu ainda o documentário, deve ser por volta de fevereiro ou março, mas, caramba, é isso, né, Erika? Quando a gente tá diante de uma situação ansiogênica e a gente se lembra do valor, por que é isso importante pra mim? A gente acaba entendendo que, caramba, vale a pena eu me expor. Deixa eu descatastrofizar um pouquinho, né? De repente, eu tô exagerando os riscos, o que vai acontecer de ruim, não é? Vou pegar uma fala, Daniel, que agora vai pegar todo mundo, todo mundo, assistindo. Não podemos ter amor sem medo de rejeição. Desde a mãe, bebê, mamãe, relação mãe, bebê. Não podemos experimentar o amor se a gente não tiver o medo da rejeição. Eu preciso de ter o medo da rejeição pra viver o amor. Então, assim... Uma coisa anda paralela com a outra, né? Exato. Você tá conquistando, mas tá com medo. Poxa, olha que conquista. um documentário lá e nunca nadar. Mas você teve medo. O medo, se você agisse de acordo com o medo ou buscasse alívio, você não iria fazer, você não iria conquistar. Como muita gente hoje eu vejo pra lá, eu prefiro não amar. Claro, é muito mais confortável. Gente, olha quanta coisa. Ter medo de ser rejeitado é uma das piores coisas. Ou medo de ser abandonado. Então, essa questão, não tem como eu alcançar o topo da montanha sem ter medo de como que eu vou chegar até lá, de não cansar, não suar até lá. Ralar o joelho. Isso é ser ser humano. Isso que eu acho mais legal dessa... Eu amo fisiologia, né? Eu amo. Essa neurofisiologia é fantástica. Isso que é ser ser humano. E o que é psicoterapia? É psicoterapia baseada em evidência. Eu ajudar meu paciente a experimentar emoções difíceis naquilo que é importante pra ele, não que é importante pra mim. Exato. Exato. É importante pra ele. Sim. É importante pra ele terminar as coisas? Beleza. Então, eu tenho um paciente que pra ele é importante ir pro encontro, porque ele quer um relacionamento, ele quer construir uma família. Mas pra ele não é importante fazer as reuniões de equipe, fazer o... Ele prefere ficar só elaborando PowerPoint, ficar no background, dar... Ok. Atrapalha o trabalho dele? Não. Ah, mas no futuro? No futuro, aí os valores dele não mudam, talvez não mudam, não sei, ele tem que ver isso. Mas não sou eu que vou falar pra ele. Não, você tem que fazer as suas apresentações em público, no trabalho. Perfeito. É um dos pilares da prática baseada em evidências, né? A gente tem que ouvir as preferências, quais são os valores do paciente, em vez de impor pra ele o que a gente acha que ele deveria fazer. Muito bom. Isso que... Com isso, eu já ensino pro meu paciente o que é flexibilidade. Fiquei tão ansioso, gente, né? Tem que ter flexibilidade, porque aí a gente vai entrar agora depois nos transtornos, né? Fazendo essa questão já dos transtornos, o que que é? O transtorno é o transtorno, é só isso, nada mais. Só porque transtornou. Agora, o que que é a flexibilidade, né? Que a gente chama psicológica. Ah, flexibilidade psicológica é um ser zen, evoluído, que medita, fala calminho o tempo todo, não fica nervoso. Não. Flexibilidade é eu lidar com as minhas emoções difíceis em prol dos meus valores. Isso que é importante. ajudar a conquistar uma vida com movimento, com avançar, com direção, e não aquela coisa parada. Um outro exemplo, eu tenho uma amiga, na verdade, uma amiga de uma amiga, que ela é psiquiatra, e ela deu um exemplo que é tão legal, que é tão legal, que eu achei fantástico. É quimioterapia. Quimioterapia, estímulo extremamente aversivo. cai cabelo, a pessoa fica mal, acabada. Meu pai, meu pai passou por isso, nossa. Mas, gente, ele ia feliz da vida para aqui, Falava assim, nossa, como é que você consegue? Ele vai feliz. Ele depois saia vomitando, saia acabado, mas ele ia bem. Ele falou assim, porque aqui está cura. Esse é o movimento. Esse é o movimento. Essa aqui é a minha porta para mim. Vale a pena passar por isso. Essa é a grande questão. é por isso que a gente precisa saber o que é a ansiedade, transformar essa ansiedade patológica em uma ansiedade funcional é levar o paciente para um movimento, movimento de andar junto com o desconforto da ansiedade, aceitando essa ansiedade. Muito bom. Muito bom, Érica. O pessoal está perguntando aqui, a Rafaela. A conversa está sendo sobre uma perspectiva da análise do comportamento. Acho que tem elementos da análise do comportamento, mas a gente já trouxe um pouquinho de biologia evolutiva, a gente já falou um pouco de neurociências, tem um pouco da TCC, um pouco da DBT, da ACT, enfim. Eu acho que quando a gente está aberto para a ciência, o que tem de melhor em termos teóricos, de achados, a gente vai agregando conhecimento, né, Érica? E não ficando só numa caixinha, assim, de uma perspectiva teórica, né? Eu acho que a ciência é maravilhosa quando ela permite a gente fazer essa integração de conhecimento para o papo ficar mais rico e completinho. Então, interessante essa pergunta da Rafaela, espero que tenha ficado claro aqui. Pode comentar. Vou falar um pouco, Rafaela, então já para te dar, agora para fechar o que é a Rafaela, a observação da Rafaela, vou falar um pouco sobre os pensamentos de um ansioso, né? Porque a gente Maravilha. técnicos cognitivos, vamos lá, Rafaela, excelente observação, Rafaela. Então, vamos, né, o ansioso, como ele está sempre lá no futuro, o que ele está fazendo? Ele está se pré-ocupando, pré-ocupando com o futuro. O que faz ele se pré-ocupar com o futuro? Sensação de controle. Se eu me preocupo, se eu fico aqui ruminando o pensamento, eu tenho uma falsa sensação de controle. Por que falsa? Porque não necessariamente o que eu estou pensando é uma estratégia eficaz. Primeira coisa. Porque se eu tenho uma estratégia eficaz, gente, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Aí eu deito e durmo, né? Deito e durmo, porque eu sei o que eu tenho que fazer amanhã. Ou anoto no papel e vou embora, vou dormir. Não. O ansioso, ele muitas vezes não dorme, porque ele fica ruminando, pensando numa... Ou às vezes ele fica pensando num problema que não tem solução. Gente, tem problemas que não tem solução. adianta ficar pensando, ruminando? Então, um paciente, ele começa a lutar contra isso. E quando ele começa a lutar contra isso, lembra que sim, o pensamento entrou, começou, começou a ruminar, ruminar? Lembra-se disso. Cérebro se funciona com adição, nunca com subtração. Entrou o pensamento, agora, meu filho, lida com isso. Ele não vai sair, desaparecer. Então, o que a gente vai fazer? Navegar, né? Olhar para esse pensamento. Eu não vou lutar contra ele. Eu vou marcar um horário para ruminar. Eu vou ter um horário específico para ruminar. Então, geralmente eu peço para os meus pacientes, como eles adoram ruminar à noite, impressionante. Ansiosos adoram ruminar à noite. Jantou? Tá calminho? Das sete às oito, rumina. Pronto. Você vai ter uma hora para ruminar. Você vai anotar todos os tópicos. Eu tenho um paciente que anota todos os tópicos que ele vai ruminar. Ele faz uma... Ele faz... Sabe como se faz os apontamentos de uma reunião? Ele faz como se ele fosse para uma reunião. Mas só que ele vai ficar uma hora ruminando. Aí ele rumina, 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 uma hora. Deu uma hora, ele larga tudo, fecha o caderno e vai dormir. Então, é uma estratégia. Por quê? Porque não dá para eu falar assim, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que parar de pensar isso. Eu já falei com a Érica, a Érica falou que isso não é um pensamento legal. Eu tenho que parar... Quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso. É o efeito paradoxal. Quando eu falo para vocês, ninguém aqui pode pensar num elefante com chapéu rosa e uma flor em cima. Ninguém pode pensar nisso. Todos pensaram. É? É o efeito paradoxal. O urso branco, ninguém pode pensar no urso branco. Então, mais uma das questões que compromete a vivência do... Ou seja, eu crio... Quando eu tenho esse funcionamento de ficar ruminando, eu crio um afastamento do momento presente. Por quê? Porque eu, de certa forma, eu não fico lidando com aquele desconforto. Com aquela intensidade. Só que ela é uma intensidade menor, mas é constante. Então, é ruim também. É ruim de qualquer jeito, porque eu não consigo nem dormir depois. Então, esse é um aspecto da cognição, né? Porque a gente não tinha falado um pouco nisso. Então, aceitar a falta de controle, ensinar o paciente, reestruturar o paciente na cognição de que você precisa aceitar o... A sua falta de controle, do futuro, eu não posso virar para o paciente e falar assim, então, você tem que aceitar a sua falta de controle do futuro. Isso é uma validação, né? Não dá para a gente fazer isso com o paciente. Mas a gente vai trabalhando com ele, né? Reestruturando a cognição para mostrar para ele que prevenir não dá. Não é tudo que dá para prevenir. Não dá para gastar energia com algo que não sei se vai acontecer. Não sei. Mas a gente... Sim, sim. A gente não consegue prever tudo, mas o que, de repente, pode acontecer, existe alguma probabilidade, a gente pode até ter um preparo, a gente pode inclusive aceitar que algumas coisas imprevisíveis vão acontecer, a gente vai ser pego. Eu estava comentando ontem no clube do livro do hipopsy com o pessoal de uma experiência minha, na verdade, do início da minha experiência docente, que eu ficava ansioso e até desrealizava. Eu tinha sintoma de desrealização, parecia que não era real e tal, e era péssimo. Eu ficava me cobrando tanto de ser um professor assim, excepcional, que tinha que ter todas as respostas dos alunos e passava aquelas preocupações, gente, se me perguntarem uma coisa que eu não sei responder, se eu der uma má nota, isso lá atrás, quando eu comecei. E eu melhorei muito depois que eu aprendi a aceitar essa incerteza e lidar de uma forma mais adaptativa com os imprevistos. Gente, aconteceu isso, não sei responder, foi mal, vou dar uma olhada depois, na próxima aula eu trago para vocês, em vez de querer me preparar para ser o fodão que vai ter aquela atitude excepcional de quem tem 50 anos de carreira, digamos. E olhe lá, eu me lembrei na época, eu acho que eu trabalhei isso com minha psicóloga, de um palestrante internacional que estava falando sobre genética e personalidade, se não me falha a memória, na UFMG, onde eu fiz a minha pós-graduação toda, né? E o cara foi questionado sobre um estudo e como ele lidava com aquele dado que conflitava com a defesa dele, a apresentação dele. ele só falou, não sei, não sei como lidar com isso e depois eu vou dar uma olhada. Caramba, aquele auditório lotado naquele congresso no UFMG, o cara só falou, tranquilamente, não sei, depois eu dou uma olhada, não conheço esse estudo. E bola para frente, próxima pergunta, aquilo para mim foi um choque, cara, eu tenho que ser mais como esse professor aqui. E é muito interessante, né, Erika, porque aí você passa a olhar de uma forma diferente para contextos que seriam ameaçadores. Você reinterpreta algumas situações e elas deixam de ser tão ansiogênicas como eram. Então, acho que isso entra um pouquinho nessa parte cognitiva também. Não dá para evitar você ser pego de surpresa com uma pergunta cabeluda, mas você pode reinterpretar o que isso significa e desenvolver uma nova estratégia, adicionar, né, no seu repertório neurocomportamental uma forma diferente de lidar com aquilo ali. Então, é um pouquinho de... Uma coisa é fato, isso se torna uma experiência, né, uma pergunta que a gente não sabe se torna uma experiência de aprendizado. Sim. Então, olha que interessante, eu vou lembrar, por exemplo, a Rafaela que colocou um ponto que a gente estava deixando escapar aqui. Olha que legal, ela está olhando para um lugar que a gente não olhou. Eu já lembrei do nome da Rafaela, já ficou gravado. Então, assim, você vê que são essas experiências que vão fazendo com que a gente se relacione com o ambiente, com as pessoas, com as coisas, com... Ou seja, que tipo de relacionamento que eu quero ter. Se eu não tiver... Eu não posso acertar o tempo todo. Num relacionamento afetivo, eu não posso acertar o tempo todo, isso não existe. Assim como o professor não acerta o tempo todo. Exato. Exato. Então, eu aprender a lidar com essa vulnerabilidade que é o ser humano, vai fazer com que eu não fique me excedendo com coisas excessivas. Porque aí é onde entra a patologia. É quando tudo se torna excessivo, é desproporcional, principalmente as circunstâncias. Ou seja, você começa e fala assim, não, mas espera aí, foi uma pergunta, mas tipo... Né? Beleza. Agora, imagina se fosse uma outra pessoa que faz, nossa, mas eu não soube responder. Aí ele tenta falar e enrola, aí todo mundo percebe que ele está enrolando. Isso interfere na capacidade de uma pessoa funcionar no seu dia a dia. Então, o que é patologia? A linha, eu falo que a linha entre o que é normal e o que é patológico é um fio de nylon. Um fio de nylon. Dependendo de onde você estiver, não dá nem para ver. Muita diferença. Mas é importante. Por quê? Porque é muito lento quando vai saindo de uma linha e indo para o patológico. Não é assim, ai, de repente, eu sou patológico. Pronto. Não. Às vezes você não percebe, o paciente começa a não perceber. Por quê? Porque ele achou... Continuam, né? Exato. Rilminar. Funcionou, deu alívio, ele vai continuando, 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 continuando. E aí, quando ele olha para trás, ele não viveu uma vida. Uma vida que ele queria ter vivido. Então, quando a gente vai falar, tem vários tipos de transtorno de ansiedade, vários, vários. e o que eu acho assim, que eu acho que eles vão aprender, separadamente, cada um, é, mas no modo geral, essa desproporcionalidade é onde agora entra o peso da genética. Agora, a genética, então, se eu já tenho a desproporcionalidade, né, a questão excessiva, agora, a genética endossando, ou eu despertar uma genética, aí entra, então, quando você leu esse estudo, você leu do Tepst, tá certo? Só que agora, você leu, saiu, de ontem para hoje, saiu, gente, um falando do pânico. Acharam a proteína. Acharam, né, uma codificação de proteínas específicas que levam a pessoa a ter transtorno de pânico. Olha que maravilha. Isso, isso é um avanço para sempre. Por conta de uma variante genética e a pessoa tem essa proteína, sei lá, se é em excesso, de repente. Muito legal, depois eu te mando. Me manda depois. Super legal, achei super legal, falei assim, nossa, que máximo, por quê? Porque para fazer medicações específicas, intervenções específicas, muitas vezes, né, ou seja, eu diminuo a medicação para fazer uma exposição, então, tudo isso vai me trazendo mais evidências para que eu possa fazer com que meu paciente consiga lidar com os prejuízos que ele já tem da vida dele e com o sofrimento que ele ainda tem. Por quê? Porque quando a gente vai tratar um transtorno de ansiedade, a gente tem que ver que tem um passado, um passado que não foi vivido, um presente que não foi vivido. Então, ou seja, eu estou lidando com prejuízos e com o sofrimento atual para eu poder fazer um tratamento de uma pessoa que vive no futuro. Olha que máximo, né, esse é a patologia da ansiedade, né, tem que ter prejuízo funcional, se não tiver prejuízo funcional não é patológico. Perfeito, aí você trouxe um elemento importantíssimo, né, Erika, o que seria esse prejuízo funcional? Seriam impactos na área social da pessoa, em funções básicas, tipo se alimentar, dá uns exemplos aí para a gente. Geralmente eu não falo isso, mas eu sou fisioterapeuta, tá? Na fisioterapeuta... Eu tenho uma graduação antes, né, da psicologia. Na verdade, como comitante. Como comitante? Você deu uma errada, mas você não queria desistir, porque eu gostava de fisiologia, na fisioterapia tem muita fisiologia, então, mas assim, fui, fiz, fazer o quê? Tem uma questão que eu acho, assim, como que eu vejo? Como fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele avalia muito, no Canadá principalmente, nossa, no Canadá tem um sistema de avaliação de prejuízo funcional que é muito legal. A gente avalia atividades de vida diária, então, eu acho que a fisioterapeuta, eu acho que a psicologia podia pegar um pouco disso, olha, me deu uma ideia agora, um insight, olha que interessante. Pegar, tem escalas de funcionalidade de vida, escalas assim, que não são, é usado no SUS, eu sei, alguns, alguns aspectos a gente usa no SUS para saber o nível de prejuízo que a pessoa tem, por exemplo, para dar uma aposentadoria, tá? Então, já se usa um pouco nessa escala, isso é um pouco padronizado. Então, como que eu vejo o prejuízo? Tem do DSM, tem todos aqueles negocinhos que eu não sou psiquiatra, não preciso saber e não quero saber. O que que eu vejo? Para, por exemplo, encaminhar meu paciente para um psiquiatra, para avaliar, eu faço uma lista de tudo o que o meu paciente acha que é um prejuízo. De atividades de vida diária, por exemplo, eu tenho um paciente que colocou paquerar, paquerar é um prejuízo, porque ele não consegue paquerar, ele não consegue sair à noite, ele não consegue sair com mulheres. Ele acha que, sim, para ele lidar com a rejeição é uma coisa, a sensação da ansiedade para ele, ele acha que vai morrer. Então, tudo isso é prejuízo? Vocês concordam que essa é uma pessoa que tem amigos? se ele não tem amigos, se ele não está conseguindo sair, não tem amigos, então, não paquero, não tem amigos. Aí eu vou perguntando, quando você vai perguntando, a pessoa vai olhando, ela não tem atividade, as atividades de vida diária dela são comprometidas. O que? Ele tem dificuldade para chegar na hora no trabalho, ele tem dificuldade para se socializar no trabalho, ele não vai nas reuniões de trabalho, olha o prejuízo. Nas relações afetivas, ele não consegue estabelecer relações afetivas. Tem amigos? Bom, a gente está conseguindo fazer agora um baba, pelo menos faz parte de um baba agora. Ele virou e falou assim, eu achei muito bonito, ele falou assim, Érica, as pessoas sabem meu nome. Olha que legal, as pessoas sabem meu nome. Eu falei assim, é isso aí, isso é uma conquista. Isso é uma conquista. As pessoas saberem o seu nome, é uma conquista. Porque não é todo mundo que sabe o nosso nome, né? Ainda mais no jogo de futebol, ele falou assim, nossa, aquele monte de homem, todo mundo jogando, que sabe meu nome, olha que legal. É isso aí, é uma conquista. Ou seja, ele percebeu lá atrás, qual foi o custo desse prejuízo? De não enfrentar um monte de homens lá porque vão, sei lá, ou vão falar que ele é um péssimo jogador porque ele é gordinho, porque não sei o que, não sei o que. Então, a gente vai falar de rendimento pessoal, de atividades, de lazer, de questões, é uma pessoa que ele está se aprimorando no trabalho ou não? Uma pessoa que estaciona. Olha quanta coisa que a gente vai olhando como prejuízo. ou seja, está impactando nos valores dele? Eu tenho que olhar para isso. Eu vou perguntar, peraí, mas quais são os seus valores? Isso te aproxima ou te afasta dos seus valores? Esse monte de prejuízo? Porque um psicólogo avaliar, eu acho que, eu acho que assim, é muita hipocrisia minha, eu acho que prepotência, eu queria avaliar avaliar de acordo com o DSM-5. Eu acho que cabe a um psiquiatra fazer isso. Eu vou avaliar segundo as capacidades funcionais do meu paciente. Ele está funcionando na vida? Aí vai complementar as duas avaliações. Então, geralmente, a gente sempre, eu sempre ligo, os psiquiatras sempre ligam, a gente sempre complementa essas avaliações. Se precisar fazer um relatório, o relatório fica muito mais rico. Então, é muito mais fácil olhar os valores do meu paciente, o que aproxima, o que afasta, o que ele está fazendo que aproxima, o que ele não está fazendo que afasta ele desses valores. E aí, ele vai vendo, poxa, para ele, para que era uma coisa muito importante, porque ele quer ter uma família. Família, para ele, é um valor. Aí, ele fala assim, imagina quando meus pais morrerem, aí, eu não vou ter mais esse valor? É pesado, né, gente? São coisas que vão pegando. Essa análise a partir dos valores é muito legal. Eu acho que traz mais para o concreto, para o próprio paciente entender os impactos daquelas esquivas, das fugas, da experiência de ansiedade sobre a sua vida. A gente traz um pouquinho para o concreto, para essas áreas, para os valores. É uma forma muito legal e mais rica do que simplesmente com que frequência você está sentindo isso, se aquilo... É claro que são indicadores também, se são pensamentos excessivos, quais déficits aqui ou quais excessos ali. Claro que isso aí é legal e agrega bastante quais sintomas estão sendo contemplados daquele diagnóstico para ansiedade social ou para TEPT ou para TAG ou para, enfim, vários transtornos envolvendo ansiedade e estresse. Mas quando a gente mexe nos valores, fica tudo mais claro e ao mesmo tempo é um caminho que a gente abre para pensar nas intervenções, né, Erika? Para planejar o que precisa ser modificado para você acessar as coisas que são importantes na sua vida. Então eu acho muito massa essa forma de raciocínio. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar mais valor, né? Porque a gente não avalia desta forma. A gente trabalha o paciente dessa forma, mas não avalia. Agora, eu acho muito importante ter métodos científicos de avaliação de ansiedade, principalmente se o meu paciente está usando alguma medicação, tá? Por quê? Porque senão o meu paciente não sabe discriminar se aquela medicação está ajudando ele ou não. Eles não conseguem ter a percepção corporal, né, da sensação. O que a medicação está fazendo? Eles não sabem descrever. Eles são muito desorganizados, né? Então nesse sentido eu acho muito importante ter métodos de avaliação. A gente vai ter uma aula, eu não sei se é na quinta ou na sexta-feira, com o professor Júlio Gonçalves, justamente sobre como medir, como avaliar de uma maneira mais objetiva algumas expressões de ansiedade. Então o pessoal vai adorar aqui, vai complementar muito essa aula de hoje. é impressionante como eles não conseguem ler o corpo. Se você der um sossega elefante, eles não conseguem perceber que eles não conseguem. É impressionante porque justamente o ansioso está muito ali e no futuro ele não está vivendo a percepção corporal porque é tudo que ele não quer. Ele não quer viver a percepção corporal do medo. Entende? Então por isso que precisa de uma avaliação para balizar. Para balizar. se a terapia está funcionando se a intervenção está funcionando. Nossa, TEPT, TOC, tudo isso, nossa, todos os transtornos de ansiedade eu uso algum método de avaliação. Maravilha. Eu acho que é essencial mesmo até para a gente monitorar o progresso se o paciente, como você falou, está melhorando, não está, está estagnada a psicoterapia, tem que ajustar alguma coisa no remédio e comunica com o psiquiatra. Isso aí é super importante e meio que então você já respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer que é sobre dá para desaprender, dá para fazer algo a respeito, então a gente entrou bastante nesse tema que é a psicoterapia e intervenções existentes, mas hoje o papo não é sobre as intervenções, não é para a gente ensinar ainda, tá pessoal? É mais para a gente introduzir o que é a ansiedade, diferenciar a ansiedade normal de patológica e todos esses outros detalhes que a gente conversou a respeito disso. Érica, eu vou te pedir só uns minutinhos antes de a gente arrematar o nosso papo de hoje para comunicar ao pessoal, alguns já estão sabendo, sei que alguns já estão sabendo, mas sobre o lançamento do novo curso lá do nosso núcleo de psicologia clínica do Instituto Ponto Azul que é o IPAPS. Quem está assistindo aí agora, vou compartilhar a tela rapidamente com vocês só para mostrar um pouquinho qual é a proposta tanto do IPAPS como também desse novo curso nosso e já já a gente volta para finalizar a live aqui nesse papo com a professora Érica Panzani, tá? Tem o link aí embaixo para quem quiser dar uma olhadinha com calma depois, mas aqui está a apresentação, tem um videozinho para vocês darem play, eu não vou dar play agora porque eu acho que vai ficar meio ruim misturando com o que eu estou falando aqui, a apresentação do nosso curso sobre o manejo clínico dos transtornos de ansiedade e também transtornos relacionados ao estresse aqui já está o nosso cronograma serão seis aulas a partir do dia 20, sábado sem ser esse próximo no seguinte sobre transtorno de pânico só para deixar claro serão aulas focadas no tratamento para psicólogos e estudantes de psicologia beleza? Quem é graduando aguenta a mão aí que ainda vou ter um presente em processo daqui a pouquinho mas então a gente vai ter uma aula sobre as principais intervenções baseadas em evidências para transtorno de pânico transtorno obsessivo-compulsivo fobias específicas transtorno de estresse pós-traumático inclusive vai ser uma aula da professora Érica de transtorno de estresse pós-traumático transtorno de ansiedade social transtorno de ansiedade generalizada então vão ser essas aulas a partir do dia 20 aqui estão as fotinhas dos professores o André Luiz Moreno a Cristiane Bortoncelo o professor Júlio Gonçalves que eu acabei de mencionar vira e mexe ele está nos nossos cursos lá no instituto a Cátia Caetano o Pedro Sampaio que não é o DJ tá gente é o psicólogo amigão meu bem fera também para dar uma aula sobre fobias específicas e a professora Érica Panzani Duran para falar sobre TEPT então essa equipe aqui de professores feras especialistas em transtornos de ansiedade transtornos relacionados vão estar com a gente nesse novo curso do Instituto Ponto Azul as aulas serão ao vivo vão acontecer aos sábados de 10 da manhã até meio dia Daniel sábado eu tenho corrida eu tenho treino eu trabalho não tem problema gente as aulas acontecem ao vivo para a gente interagir com os professores mas ficam gravadas na plataforma para vocês assistirem ao longo de um ano beleza então é isso aí a gente vai usar o aplicativo Zoom para vocês verem as aulas ao vivo elas vão ficar salvas na nossa plataforma e a gente tem um grupo no Telegram para bater um papo tira dúvidas estou lá com vocês para a gente conversar um pouquinho e por aí vai tem um certificado também de 12 horas no final para quem quer ter uma experiência mais completa quem quer mergulhar de cabeça com a gente na PBE para conhecer um pouco mais a prática baseada em evidências e aumentar o seu repertório de psicólogo ou psicóloga clínica aqui a ideia é você se tornar membro ou membra lá do Instituto Ponto Azul do nosso IPA-PSI para acessar todo o nosso conteúdo é uma opção tá gente não necessariamente você precisa vir por esse caminho mas eu vou mostrar que vale muito a pena a gente tem oito cursos sendo alguns deles já disponíveis já estão gravadinhos lá na plataforma e outros que estão previstos agora para 2024 porque quem se torna membro faz a sua assinatura acessa durante um ano tudo que já está lá na nossa plataforma e os novos cursos clubes do livro e grupos de estudo que aparecem por lá também então agora a gente vai começar o curso manejo clínico dos transtornos de ansiedade mas já temos disponíveis atualização em psicopatologia a partir do DSM-5TR terapia cognitivo-comportamental teoria e prática psicoterapia online um guia completo psicologia baseada em evidências psicologia da religião isso aqui é muito legal muitas pessoas não estão preparadas para atender essas demandas sobre experiência religiosa espiritual dos pacientes não sabem quais são nem as diretrizes éticas a respeito disso então esse curso aqui dá uma introdução muito bacana para vocês também o curso manejo clínico dos transtornos depressivos vai acontecer em maio então quem se inscreve agora quem assina como membro vai poder participar manejo clínico dos transtornos da personalidade em setembro o nosso grupo de estudos em saúde mental e espiritualidade agora em fevereiro que começa além de três clubes do livro que são basicamente atividades em que a gente escolhe livros encontrar toda semana para poder bater um papo então isso aqui gente é a assinatura é você se tornar membro e acessar todo o nosso conteúdo aqui tem alguns comentários de alunos para vocês darem uma olhadinha depois até o dia 20 da semana que vem sábado que vem a gente está com 20% de desconto para quem quer se tornar membro e acessar todo esse conteúdo incluindo o novo curso manejo dos transtornos de ansiedade pelo valor de 792 reais é o valor da anuidade tá gente vocês pagam uma vez só podendo dividir em até 12 vezes de 79 e 52 20% de desconto até o dia 20 de janeiro Daniel mas eu sou estudante de psicologia acadêmico sou graduando tá difícil a situação mensalidade quase 2 mil reais algumas são mais do que 2 mil né inclusive eita nós não tá barato a gente tá com promoção até dia 20 de 50% pra quem é acadêmico graduando de psicologia você vai clicar aqui e vai enviar o comprovante de matrícula seu agora aí recente pra nossa equipe dar uma olhadinha e vai mandar pra você o cupom com 50% de desconto beleza então olha só graduandos tendo um presentão do instituto ponto azul pra se inscreverem até dia 20 de janeiro beleza quem é profissional é esse valor daqui de cima até dia 20 também depois volta ao valor normal de 990 reais a anuidade Daniel eu me interessei só pelo curso de manejo clínico dos transtornos de ansiedade dá pra você fazer também e aí fica mais em conta 495 reais tem essa opção também mas cá pra nós né a metade do valor da anuidade pra você fazer 8 cursos 3 clubes do livro grupo de estudos é muito material bacana mais de 200 horas de conteúdo com professores feras então é uma experiência mais ampla mais abrangente e rapidinho aqui Eric antes de a gente finalizar só mostrar pro pessoal aqui a nossa plataforma ó cada uma dessas pastinhas aqui você entra e acessa as aulas do curso ó por exemplo psicologia baseada em evidências a gente teve 10 aulas pra vocês aprenderem vários aspectos da PBE com Ezequias Caetano com Júlio Vitor Andrade Ramiro Caetan Catelan desculpa a Fernanda Fernanda Landeiro inclusive a Bruncol também Tiago Taton Jean Leonard só a gente fera então é muito simples a nossa plataforma pra vocês navegarem por aqui e tem também obviamente acho que eu não tinha mencionado antes certificado pra todas essas atividades que vocês participarem beleza pessoal então é isso aí o Ariel até mandou o link aí pra gente obrigado meu amigo Ariel que tá na moderação só clicar pra vocês darem uma olhadinha quem tá assistindo aí no futuro tem o link aqui embaixo também bora com a gente aí pra aumentar o repertório clínico a partir de uma prática baseada em evidências aprender com esses professores feras como a Erika Panzani que tá aqui comigo hoje Erika então assim pra gente finalizar a clínica da ansiedade não é tão simples assim né você trouxe vários elementos várias informações e tudo pra você o que que é o maior desafio o que que você acha que ainda tá por vir aí pela frente o que que a ciência tem que desvendar ainda pra de repente facilitar a nossa vida na clínica vamos falar um pouquinho de repente sobre isso também aí sobre os próximos desafios pra ciência e naturalmente pros psicólogos também você sabia que uma boa pergunta tá essa foi uma boa pergunta mas você sabia que o o que a gente a gente tá correlacionando eu acho que a gente passou um tempo de 2000 pra cá nos anos 2000 pra cá quando começou a surgir a ressonância né as ressonâncias de foto né hoje a gente tem ressonâncias muito mais modernas que mostra a dinâmica do cérebro não só uma foto e sim a dinâmica de como o cérebro funciona então e exames genéticos coisa e tal acho que isso a gente evoluiu muito mas você sabe uma coisa que a gente não evoluiu em aspectos de saúde pública eu acho que fazer correlações com questões culturais correlações com questões sociais então por exemplo muita gente tem um estudo de Harvard que chama Big Cities eles pegaram cinco megalópolis do mundo São Paulo é uma delas e mostraram quais são os preditores de qualidade de vida e o que eles descobriram na parte de saúde mental é que uma porcentagem muito alta das pessoas que tinham transtornos de saúde psiquiátricos eles tinham trauma como base não estou querendo puxar o sardinha para o meu lado não mas assim os transtornos psiquiátricos é muito fácil você encontrar outras experiências aversivas então eu acho que estabelecer correlações com o mundo parece simples mas eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais nisso então por exemplo eu sou érica moro em São Paulo eu tenho pele branca e se eu fosse uma mulher preta com uma classe social mais baixa como é que é essa ansiedade seria diferente isso é uma coisa que me chama muito a atenção nas pesquisas porque não se fazem essas correlações ensaios clínicos então eu érica tenho essa curiosidade por quê? porque para a Sil é muito miscigenado a gente é muito tem tudo aqui eu preciso levar os aspectos culturais em consideração na avaliação na anamnese do meu paciente então acho que tem questões aí que não estão sendo vistas por um lado por um lado como a gente tem uma área que é muito complexa que é o ser humano uma coisa que eu acho que a gente tem que é a humildade de achar que a gente tem que ter muita humildade nós não conseguimos olhar para tudo que precisa ser olhado isso é um fato então sempre quando vocês olharem a avaliação de o que vocês estão fazendo de um paciente se perguntem o que eu estou deixando de ver disso o que eu estou deixando de ver desse paciente o que os meus olhos não estão conseguindo alcançar então aí surgem várias pessoas eu pelo menos na minha cabeça surgem várias poupapos nossa olha a ideia aí eu já penso na pesquisa então nem se fala se eu tivesse correlacionar dados eu acho super interessante super interessante será que uma pessoa com nível de classe social responde diferente a mesma técnica então eu pego duas pessoas com transtorno de pânico elas respondem da mesma forma ó já dá aí quem quer mestrado ó pois é eu ia falar isso agora esse é um super tema para uma pesquisa de mestrado quem sabe doutorado dá para se aprofundar um pouquinho mais ainda nisso aí temaço mesmo muito importante né você considerar essas características demográficas sociais e como elas podem interferir na prática clínica será que não entendi as questões religiosas meu paciente ele tem ele exato né a intervenção pode eu posso ter intervenções a meu favor a gente já sabe disso sim sim relevantíssimo pois é eu acho que quanto mais a gente fica de olho na riqueza de características que compõem a vida das pessoas e como isso pode se relacionar com a eficácia de uma técnica talvez em alguns casos até a segurança de algumas técnicas a gente vai estar dando mais passos rumo a uma prática de maior eficácia com maior ética também a gente não pode atropelar essas características dos pacientes né Erika então muito legal gostei fica aí a dica para quem quiser você orienta também no mestrado não de repente a pessoa a gente procura não faço mas agora não quero férias agora eu quero férias a Erika Panzani Erika você está lá no Instagram então o pessoal que quiser acompanhar seu trabalho seus movimentos pode só mandar a Erika Panzani que vão te encontrar lá no Instagram facilmente pontinho no meio erika.panzani e uma dica de livro do que a gente conversou que eu acho que para estudante é fantástica fantástica eu amo eu amo este livro gente para transformar de ansiedade eu amo o cérebro emocional de Joseph Redux é outra então só tem esse livro dele tem um livro que é fantástico que chama Enchels que é fantástico esse livro é uma bíblia dos transformos de ansiedade mas está em inglês mas eu acho que sim tem matéria de aprender neurobiologia de entender essa circuitaria cerebral para ver que a técnica também atua nessa circuitaria a técnica que vocês forem fazer com o paciente eu acho que é um começo muito legal poderiam ter me dado na minha formação lá atrás tem uns livros que são importantes que são um trampolim para a gente compreender conhecer facilita demais a vida do estudante esse é um tá gente fica a dica eu vou mandar essa dica aí da professora Erika lá no grupo do WhatsApp para quem está inscrito na jornada bonitinho mas eu também estou com um canal de transmissão agora lá no Instagram se você não me segue no Instagram é arroba prof.danielgontijo entra lá no meu canal de transmissão gratuito vira e mexe eu estou já postando algumas coisinhas por lá para a gente interagir vou colocar umas dicas de leitura e essa dica da professora Erika vai estar por lá até amanhã cedo talvez hoje mesmo eu consiga jogar o link para quem quiser adquirir esse livro obrigado demais Erika muito bom te receber aqui no canal do Instituto foi uma noite de muitos aprendizados fico feliz por ter aceitado também participar do nosso curso de manejo clínico dos transtornos de ansiedade daqui a pouquinho quem já está lá no hipopsi quem vai se tornar membro quem se inscrever pelo menos nesse curso vai te acompanhar vai ter sua aula lá também então obrigado obrigado demais e um abraço para você valeu Erika obrigado Daniel meu conterrâneo de Minas também sou de Minas de Minas para São Paulo muito obrigada um grande beijo a todos obrigado pela atenção espero poder ter somado um pouquinho aí para vocês tá bom somou demais obrigado pessoal compartilhem esta live com seus colegas da psicologia deixe um like aí se inscrevam no canal a gente se vê então amanhã amanhã a gente tem live com quem é amanhã meu Deus estava esquecendo amanhã vai ser o professor André Moreno sobre fobia social como diferenciá-la da timidez por exemplo quarta-feira não quinta com o professor Bruno Terra sobre TDAH e TAG depois o professor Júlio na sexta sobre como medir a ansiedade e domingo a gente finaliza com a professora Kátia sobre depressão e com comorbidade com transtornos de ansiedade então é isso aí um abraço a todos até a próxima gente tchau tchau